Câmara aprova repasse de verba para a Feira do Livro de Erechim. Mobilização pró-asfaltamento da Transbrasiliana é feita pelo vereador César Caldarte. Vereador Lucas Farina apoia entidades com problemas de telefonia e energia. Tudo isso e muito mais, agora, no Câmara Notícias. Boa noite. Você está satisfeito com a coleta do lixo em Erechim? Confira agora o que a população tem a dizer. Melhorou muito. A gente separa bem o lixo, né? Eles levam embora. É um lixaedo que é uma vergonha a nossa cidade, né? Cada lugar tem, por tudo que é, canto tem lixo feio mesmo. Aqui dentro da cidade, pelo menos, a gente vê que está mais ou menos, né? Está dos piores. Atualmente está um pouquinho melhor. Melhorou um pouquinho. A gente vê as ruas muito limpinhas, bonitinhas, né? Sim, eu acho que está legal, né? Eu acho que ainda tem muito a melhorar, mas está andando legal. Vereador Lucas Farina apoia entidades com problemas de telefonia e energia. Diversas entidades da área urbana e rural estiveram mobilizadas nas últimas semanas para a aplicação de um questionário nos municípios do Alto Uruguai na busca de identificar os principais problemas enfrentados com a energia elétrica e a telefonia, tanto no meio rural quanto na área urbana. Em Edestim, a realização desse trabalho aconteceu em uma reunião no plenário da Câmara de Vereadores. Primeiro, parabenizar aqui o trabalho do nosso amigo Dirceu Benincá, que lançou um livro na última sexta-feira, o vereador Basso, o vereador Serginho e demais vereadores, tratando do assunto Energia e Cidadania, a luta dos atingidos por baragens. Então, um belo trabalho que a gente solicita aqui aos que gostam desse tipo de leitura, que possam procurar a gente, procurar o Dirceu e adquirir esse livro, até porque trata de um assunto. Nós tivemos a oportunidade na semana passada de fazer uma reunião do grupo de trabalho que trata da qualidade da energia elétrica, da telefonia e da internet. Então, onde o pessoal do MAB pôde apresentar para a gente um pouco de um relato dos últimos anos relacionado à energia elétrica e é de deixar a gente de cabelo em pé. Enquanto a gente vê uma carência muito grande de investimentos, algumas grandes empresas acabam levando embora o lucro das baragens, da água que não é produzida por ninguém, que é de todos. Então, é um livro, um trabalho muito bonito, muito importante, feito pelo nosso amigo Dirceu Benincá. A Câmara aprova repasse de recursos para a estrutura da Feira do Livro. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou na última sessão ordinária dessa semana projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Serviço Social do Comércio, visando o repasse de recursos para a execução da estrutura física para a 14ª Feira do Livro, de 5 a 8 de outubro. Mobilização pró-asfaltamento da Transbrasiliana é feita pelo vereador César Caldarte. O vereador César Caldarte assumiu a missão de organizar os vereadores do Alto Uruguai a fim de expandir a mobilização pelo asfaltamento dos 70 quilômetros da BR-153, trecho entre Erechim e Passo Fundo, conhecido como Transbrasiliana. Bom, a questão da Transbrasiliana, mais precisamente da BR-153, que são 68,4 metros, 68 quilômetros e 400 metros de Erechim e Passo Fundo, é bom que você conte uma pequena história. Nós, esse ano, em março desse ano, nós tivemos uma audiência pública aqui em Erechim, com os secretários de Estado, com alguns deputados, e nessa audiência pública foi discutida a questão da duplicação da RS-135 e a pavimentação da BR-153. Naquela oportunidade, nada ficou definido e que seria feita uma consulta junto com os municípios da região e também das lideranças empresariais aqui do município e também da região, para ver qual seria mais viável, se era a pavimentação da BR-153 ou a duplicação da RS-135. E naquela ocasião não ficou nada definido e foi exatamente isso que aconteceu, que iriam ser consultadas essas pessoas e entidades para ver o que era mais prioritário. Bom, a partir daí, passou-se dois, três meses e começou a surgir notícias nos jornais que seria pavimentada a RS-135, sem consulta nenhum daquilo que tinha sido acertado em março de 2011. Bom, a partir desse momento, nós começamos uma mobilização, não contra a duplicação da RS-135, porque achamos que tem que ser duplicada, sem dúvida nenhuma. Mas a nossa preocupação também é com a pavimentação da BR-153 e que atinge vários municípios. Então, a partir daí, nós começamos uma mobilização, fizemos reuniões aqui em Erechim, fizemos em Quatrimão, fizemos em Ipiranga do Sul, fizemos em Getúlio Vargas. E agora, então, o que nós estamos fazendo? No dia 5 de outubro, uma comissão, uma comitiva, aqui da região, junto com o presidente da Amal, o prefeito de Ipiranga do Sul, Tonelo, Gilberto Tonelo, irão à Brasília, junto com a bancada gaúcha, solicitar que aprovem o estudo de viabilidade técnica e ambiental para a BR-153. É um projeto de R$ 262 mil, cuja empresa que venceu a licitação é de Porto Alegre. Essa empresa fará esse estudo para depois, então, fazer o projeto para incluir no PAC ou no Orçamento Geral da União. Bom, isso em 5 de outubro. E nós, vereadores, também junto com o Sindicato Rural, junto com outras entidades aqui do município e da região, vamos fazer agora, segunda-feira, dia 2, dia 2, dia 2 ou dia 3? Dia 3. Dia 3 nós faremos uma movimentação de todos os 32 municípios da região da Amal e outros municípios de Passo Fundo até Erixim, que não fazem par da região da Amal, para que a gente faça uma mobilização, um abaixo-assinado, e depois, então, reúna a bancada gaúcha, justificando o porquê que nós estamos pedindo a pavimentação da BR-153. Eu, particularmente, tenho dito em todas as minhas manifestações aqui na Câmara Municipal, também nas entrevistas que nós temos dado para rádios e para jornais, que nós temos que criar outras oportunidades para aquelas empresas e pessoas que estão ao longo da BR-153, nesses 68 quilômetros, e também para empresas que querem se instalar aí, porque nós estaremos abrindo outras oportunidades de investimento. Quer dizer, não vamos só fazer com que os investimentos fiquem em torno da RS-135. A nossa expectativa e a nossa ideia é que se abram novas oportunidades, e eu vejo que com a pavimentação da BR-153 nesse trecho, várias e várias oportunidades irão surgir. Então, vamos fazer esse abaixo-assinado, nós em Erixim vamos fazer do nosso município, cada município vai fazer do dele, nós vamos fazer com que esse abaixo-assinado chegue na maioria das empresas com mais de 500 funcionários, para que eles também possam assinar esse documento, para depois ser levado à Brasília. Nós vamos procurar fazer com que aqui na Esquina Democrática, a gente tenha um local para também coletar essas assinaturas da comunidade que passa por aí, e a gente pretende fazer um belo movimento para que consigamos convencer a bancada gaúcha, que tem representação lá em Brasília, tanto senadores como deputados, que cumpram com os seus compromissos que eles firmaram durante a campanha eleitoral. E um deles é esse. Então, nós vamos solicitar que, pelo mínimo, eles cumpram esse compromisso que assumiram conosco. E nós tivemos, na oportunidade que tivemos na semana passada, a reunião em Ipiranga do Sul, que os deputados aqui, os deputados estaduais, vão nos auxiliar nessa ida à Brasília, depois para a entrega desse documento, além de auxiliar na reunião da bancada gaúcha, eles também irão conosco para pressionar, não digo pressionar, para convencer a bancada que inclua ou no PAC-2 ou no Orçamento Geral da União, a pavimentação da BR-153, que trará um grande benefício, um grande desenvolvimento para toda a região do Alto Uruguai, para a região norte, enfim, para o Rio Grande como um todo. Então, essa defesa nós vamos fazer. Nós temos justificativa, nós temos coisas concretas para levar a eles e nós temos certeza absoluta que, se nós fizermos uma bela movimentação, nós lograremos êxito nesta que é uma demanda que já vem há 50 anos, passa governo, entra governo, sai governo e sempre fica nessa promessa no governo seguinte e não sai nada. Então, nós temos uma convicção que agora alguma coisa, pelo menos, nós teremos de concreto. Vamos fazer? Vamos fazer. Ou não vamos? Então, vamos desistir de uma vez? Então, para que nós vamos deitar aí, gastando recursos, buscando informações, reunindo pessoas? Vocês não vão fazer? Então, digo, nós não vamos fazer e pronto. Agora, nós temos condições de convencer a bancada gaúcha que inclua no Orçamento Geral da União ou no Pacto 2, esses investimentos que nós queremos aqui para a BR-153. Equipamentos e informática e móveis da Câmara de Vereadores foram doados a entidades. O Poder Executivo Municipal foi autorizado a doar materiais de informática, como mouses, CPU, teclados e monitores, além de cadeiras, armários e outros móveis, para a Associação Assistencial Madralix e a Associação Aquarela para o Autista. A iniciativa atende pedido do presidente da Câmara Municipal, vereador Marcelo de Molinari. O Câmara Notícias de hoje fica por aqui e suas sugestões ou perguntas sobre os programas da TV Câmara você pode mandar para o nosso e-mail tvcâmara.com.br ou para o nosso perfil do Facebook, TV Câmara Erechim. Uma boa noite e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto